E aí meu povo galerístico, olha a Magali conhecendo o mundo externo do paraíso, ela já tá coisada, ela vai fazer cocô com o Todd, vamos pra cá, ai Fadi, quanto que a gente tá brincando, não veja isso, não veja isso, é obsceno, ai pra lá, o que você quer morder, coitada, já deixou, olha lá, já veio, já acabou, para maluco, você é tonto, essas brincadeiras suas é muito coisada, olha lá, vem Magali Todas as atenções agora são pra ela, o Todd é bobão, lá 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 lá, o Todd é bobão, correndo, 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 a Magali querendo, Todd não é pra pegar, é só pra correr, corre, 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 caiu, ai ela caiu, ela sentiu o aroma de alguma coisa, caiu, olha, cuidado, cuidado Maga, ele quer te pegar É, hoje você não vai ficar chorando pedindo colo pra ir embora não né, ô Todd, para cara, que essas brincadeiras beças sua, ela é neném ainda, e ela é uma lady, você fica querendo, o que ela tá comendo aí, ah é grama, grama pode, toma a vaquinha, a vaquinha Magali O Todd, ele não deixa ela sossegada, ó, ele é tontão, você é bobão, hein, você é bobão também, olha aqui pra mim, Todd, vai lá, não pode, não pode, sentiu o cheiro de algum outro, algum outro canino passou por aqui Vamos achá-lo, vamos, vamos, como é que fala, vamos, vamos, ah, como é que é a palavra, rastreá-lo, é rastreá-lo que eu queria falar, olha, cuidado, não pode ir na rua, hein, Magali Se você for na rua, você vira, pastel, que nem o cachorro do Chaves, Magali, vem, vem, vamos ver se ela vai obedecer Ela obedeceu, pai, não é que ela obedeceu, o Todd, mãe, o Todd, não, aqui, por que que ela tá corredeira desse jeito, não, 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 tenho que ficar do lado de cá pra ela não ir na rua Se ela ir na rua, dou um bicudo nela, porque eu tô com as duas mãos ocupadas Tá vendo, Magali, ai, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo com você, filha, que que desespero é esse, olha isso, gente Deus me livre, para, para, Magali, Magali, vem embora, vem, pra cá agora É, nós vamos de volta, Todd, não Tá vendo como que você é, se você fosse comportado assim que nem ela, tá vendo, ela breca porque você tá querendo um coisal Se deixa, ó, por que que se deixa ele perto dela, o que que acontece, ó Mas agora não tá acontecendo nada, mas daqui a pouco ele, ih, bobão, ela descobre as coisas melhor, mais primeiro que o C Ah, querendo morder já, ó, Magali, vem Trombou no negócio, mas é uma égua mesmo, viu Vem, ah, vamos deixar ela pra trás, Todd, vambora Ah, o grau, caiu Mas, ei, Magali, o que que tá acontecendo? Para de morder a cachorra, ó Ceboso, ó lá Ih, ela não tem coordenação motora no mundo externo Vamos ver se ela tem coordenação Ô, Todd, eu vou vir com ela sozinha, hein Tá vendo, ela obedece, você não obedece E olha que você tá amarrado, hein Amarrado não, você tá coisado nesse negócio aí Vem, Magali, 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 vem, 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 vem Não Sem morder Bora que ela morde também, a gente Ela é aforgadinha Olha lá, querendo morder, ó Também eu vou filmar só ela, você não vai aparecer mais no negócio Só se você coisar Olha lá, olha como é que é, ó Ela é meio amanezona, olha lá, quer ver cair Não, é pra ir na rua Se for na rua, você vai apanhando o bumbum Vai Olha, cuidado Não Ô, meu Deus, não dá certo Bom, eu já descobri uma coisa hoje Não dá certo pra vir com os dois Vai ter que vir um, depois vai embora, depois volta o outro Vai Aproveita se ela faz xixi, faz cocô, faz tudo que vocês querem fazer aí Se fizer ela em casa, vai levar uma ripa, hein Não Tá vendo, ela é liberta Eu consigo voar Tá vendo, Magali consegue voar, ó Você é bobão, você não obedece a gente Quando você era pequeno, você nem queria vir Tinha que vir arrastando Não sei se ela for na rua Ela vai virar Olha, correndo Vamos pegar ela Cuidado Magali Menina Não Na rua não, filha Se for na rua, eu te bato, hein Não, aqui não Pra lá Vai Fica do lado de lá É isso daí, meu amor Magali Todd Todd Olha, nem obedecer Nem ouvir a gente Ele quer ouvir Mas é um negócio mesmo, viu Tá chegando a hora de pegar ela no colo Porque ali, pra atravessar a rua Ela não ainda tem poderes Ela não tem poderes De atravessar a rua Onde você vai, menina Volta aqui Para Magali Vem aqui Ai, meu Deus do céu Olha a Magali Vila de chocolate Vou ter que pegar ela no colo Pera aí Não Ela não pode Todd Para Vamos fechar a gente Que eu vou ter que pegar vocês no colo Eu vou ter que Vou ter que atravessar Oi, e aí, Gazaia Beleza Ah, vai e soltou Você disse que ia e não foi Você tá indo lá agora? Ah, olha O cara estragando minha brincadeira Vamos embora, gente Vamos lá ver se nós faz a moto pegar Todd Eu vou soltar o seu só um pouco, hein Olha lá Tá vendo Porque aqui não dá, ó Olha lá Não dá, ó Ele não sabe brincar Bom, eu vou fechar aqui Vamos embora Eu nem sei quantos minutos deu Acho que deu uns dois minutos De brincadeiras Do Todd e da Magali Vamos ver se a Magali corre de novo Corre, Magali Corre, corre Corre, Magali Corre Corre Por lá, menina Pesta Vai, vai, vai Vai, querida Você vai ser a campeã Eu acho que ela já cansou já, hein Magali, vem Vambora, vai Eu vou pegar você no colo e vamos embora Todd, você também Você é muito coisadão Você tem que vir sozinho Você não é um cachorro sociável Você não é um cachorro sociável, hein Você não é um cachorro sociável Vambora Enrolei demais a cordinha Tá bom Vem Aí, vambora Vai, fica no chão agora você bobão Querendo coisar Vamos ver se eu consigo filmar assim Aí, Magali Magali, olha ali na câmera Olha ali, ó Aqui, ó Aí Não Não me lambe Não me lambe Não me lambe Não me lambe Vambora, vai Todd, Magali Cadê? Não dá pra filmar os dois? Dá Vamos fechar Obrigado, hein Vocês que viram o vídeo Nós estamos indo embora Não dá pra vir com os dois Vou ter que vir É, vai ter que Eles vai ter que pegar número Sábado que vem E quem pegar número primeiro É por hora de chegada Vem passear Aí nós volta E pega outra pessoa E coisa Eles passam ali Eles ficam loucos Ali é uma casa de ração Eles sentem o cheiro da ração Aí fica tudo doido Eu fiquei tudo doido Oba Fica tudo, tudo doido A Magali ficou mais doidinha Do que o Todd Bom, agora nós vamos atravessar É perigoso Então, tchau Bom final de semana Pra vocês do Facebook Também pra vocês do YouTube Pra vocês do IGTV É nóis Vamos, galera Vamos, Todd Vem, vem, vem Olha o carro Vai atropelar nós, hein Cuidado, querido Pra cá, meu Onde você vai? Você bozão É pra cá, ó Aê Vamos Vem Se você trançar E eu, você vai apanhar, hein Aqui, ó Olha o Leandro falou Vamos lá nessa casa Fazer a moto pegar Nem parou Foi embora Tudo bem, vai Tudo bem, querido Todd Vamos ver se a Magali anda aqui Normal Vem, Magali Todd Para É pra você parar, hein Olha que menina tonta Aqui a rua é mais pequena A rua é mais estreita, hein Vai, tira a perna daí Aí, bobão Calma Tá vendo, você? Como que você é tonto? Você parece o Chaves Andando de coleira O Chaves não anda de coleira Se o Chaves fosse um cachorro Andasse de coleira Ele ia ser coisado Bom, eu vou fechar Eu moro lá embaixo ali, ó Nós estamos chegando já Vai lá perto dos dois Pra me fechar o vídeo Sem briga, hein Sem mordeção, hein Tá bom, vai Tchau Opa Vamos ver o que vai acontecer Nada É isso É isso Tchau